A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Hoje eu, infelizmente, não vou falar com a minha bancada, porque eu estou realmente aqui muito triste, muito decepcionado, porque o meu galo precisa falar, o meu povo do galo precisa falar, os grandes homens, os grandes jogadores, Dadá Maravilha, Jair Bala, todos aqueles homens que fizeram história no futebol nunca se furtaram a enfrentar as discussões, a bancada democrática não se furta, não deixa de enfrentar os grandes problemas, então infelizmente nós não vamos dividir aqui hoje, porque é exatamente isso, se o galo não fala, eu também não quero deixar falar. Hein, galo? Pula pra dentro, parrinha, e senta e expõe todo mundo, meu amigo, velho. Tá doido? Aqui em Minas Gerais, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Hoje tem um abraço especial, muito grande, pro meu sobrinho emprestado, que é o Victor, filho do Franklin, tá no hospital, não sei se já teve bar alta, mas é o Victor, meu querido amigo Victor, que ia chamar Stanley, mas ele não sabe isso não, ia chamar Stanley, mas a avó dele achava o nome muito difícil, aí passou a chamar Victor, e o meu filho chama Victor, por conta dessa amizade que eu tenho com o meu querido sargento, subterente Franklin, servimos o quartel junto, e quero mandar um outro abraço, viu, o Marcelo Gozende, Mário Neves, pode mandar um executivo nosso lá no Chico do Peixe. assistem todos os dias a TV Alterosa, foi muito bem recebido lá, o Jaci, que é o dono lá, olha que carinho que eles têm pela TV Alterosa, que carinho que eles têm, que eles têm pela bancada democrática, pela programação da TV Alterosa, foi muito bem recebido, muito bem tratado, como todos foram. Então, executivo da Alterosa, por favor, Chico do Peixe, lá na Silva Lobo, ó, meus amigos daí, muito obrigado pela companhia, pela audiência, e sobretudo pelo atendimento que vocês entregam a todos os usuários, todos os consumidores de vocês. Minas Gerais, já estamos com o Rafael Martins, já não, vamos lá, né? Então tá, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês, hoje, interação total no Facebook, é o Terosa Alerta barra Facebook, quero conversar com vocês, meu querido Iago, tá de férias, já tá aqui, com o dedinho no Facebook, pra interagir com todo mundo, porque no programa de hoje, você vai ver que uma carreta bitrem tombou no anel rodoviário, hã? Tá bom pra você, não, no anel rodoviário, e eu já estou, é, Minas Gerais, eu tô falando com vocês que esse mesmo anel rodoviário, com todo respeito, parece namorada traída, porque toda vez que tem eleição, os boêmicos que estão se apresentando como candidato, fala que vão assumir o anel rodoviário. Ah, o Tiagão fala assim, não, o anel rodoviário é meu, vou cuidar deles direitinho, tá, 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 depois que eles ajeitam, que eles são eleitos, ó, vaza no capinado e o anel rodoviário fica trocando seis por meia dúzia. O veículo carregava material tóxico. Já, já, eu te conto os detalhes e eu tenho informação pra vocês que fazem uso do anel, nós, né, que fazem uso do anel rodoviário. Só não vou contar tudo, porque a concorrência vai partir pra cima de mim, querendo me imitar, mas já, já, é só o Daniel Neves me dar o ok, que nós vamos começar a correr atrás do anel rodoviário. E você vai ver também que um touro invadiu um cemitério em Jesuânia, no sul de Minas. Como é que é isso aí, meu irmão? O touro no cemitério e o bicho pegado como o leão da montanha, é isso mesmo? Aham. Ah lá, eu quero ver você, Gilmazão, enfrentar um bichão desse aí, ó, muito palando lá na terra dele, lá em Jesuânia e mal assustou os moradores, daqui a pouquinho vou mostrar pra você. É, não é pra qualquer não segurar um bichão desse aí, ó. Eu queria ver o Milton Ribeiro, meu diretor de margem, entrar, sentar num touro desse aí, ó. Olha lá, meu tio. Olha lá, meu tio. É, pega o chifre, não dá nem pra pegar pro chifre, porque o touro é mojo, mochado. Eu quero ver o bohêmio dar de marcha num trem desse aí, ó. Podia pegar aqueles meninos que tão batendo nos outros no meio da rua, e fala assim, segura esse aí pra ver se é bom pra tosse. Ó, já, já eu conto pra vocês isso aí, até pra poder começar a segunda-feira com um pouquinho de amenidade, até porque não é amenidade, mas o touro soltou, pra onde é que ele correu? Correu pra dentro do cemitério, lá em Jesuânia, que fica no sul de Minas. Deixa eu contar pra vocês os destaques aqui da TV Alterosa. Alterosa.com.br tá aqui, ó. Todos os destaques do Alterosa Alerta, Alterosa Esporte, do Jornal da Alterosa, do TV Verdade, do Jornal da Alterosa de novo, toda a nossa programação ao alcance da sua mão no site super moderno, super interativo e super explicativo. Todos os programas da TV Alterosa ao alcance de um clique, ao alcance da sua mão, tanto daqui da capital, como de todas as outras emissoras que compõem a TV Alterosa. No Centro-Oeste, no Sul de Minas, na região da Zona da Mata e Vertentes, na região leste, tudo pra você ficar sabendo da programação aqui da capital do estado inteiro e da programação da sua região, tanto de jornalismo, quanto do esporte, como do entretenimento. Tudo isso ao alcance da sua mão no site alterosa.com.br. Eu queria convidar vocês a assistirem, a assinarem, a irem, visitarem o site, porque é o nosso site, é o site que nós, aqui da TV Alterosa, fazemos com todo carinho pra você. Dele eu vou para o portal UI, que é o maior portal de comunicação e notícias de Minas Gerais, interativo. E uma coisa que esse final de semana eu pude perceber, que além de entregar pra você os destaques como esse, semana será de frio nas madrugadas e manhãs na Grande BH. Hoje eu pude perceber isso. Por volta de 7, 8 horas da manhã, quando a gente foi dar uma caminhadinha pra poder manter esse corpo apolíneo lindo, maravilhoso, que eu estou com ele agora, pra ninguém falar que eu tava gordo, né, pro Tiago parar de colocar aquela música do gordinho gostoso. Agora eu estou fininho e delicioso, pode matar o Rafael Martins de inveja, mas enfim, estava razoável. Menino, daí um pouquinho soprou um vento de viração e fez um frio do cão, que pra sair da academia pra entrar no elevador já passei a pé. Então tá aqui, ó, semana será de frio nas madrugadas e manhãs na Grande BH. Agora o que o destaque eu falar pra vocês é o seguinte, lei que permite aluguel da cidade administrativa entre em vigor. Vamos acompanhar esse desdobramento, mas você tem no site do Portal Eye várias alternativas de bons anúncios. É, bons anúncios. Pra você ter uma ideia, eu comprei, vi a oportunidade e comprei relógio. É, relógio. Três relógios estavam sendo anunciados por R$ 189,00 anúncios que são veiculados aqui no nosso site. Então, além de ficar bem informado, você também faz bons negócios com as alternativas comerciais que o site do uai.com.br tem pra você, ó. Vamos subir aqui, só pra cá. Tem notícias dos animais, eu não sei qual que é o detalhe aqui agora, mas enfim, tudo sobre esporte, a chegada do Micali, os detalhes sobre saúde, sobre política, destaque das questões dos artistas, tudo isso no Portal Eye, como eu disse, além das informações comerciais, boas oportunidades comerciais pra você no nosso Portal Eye. Muito interativo, muito bacana, muito moderno. Daqui eu vou pro jornal aqui, que é o jornal rápido, assertivo, com muita informação, por apenas R$ 0,25. Tá tropeçando, tá arriscado. O galão precisa se encontrar. Tá certo que o Micali acabou de chegar, o galão tá precisando se encontrar, o Micali acabou de chegar, tenho certeza que é um cara que tem expertise, tem feedback, foi campeão com a seleção brasileira sub-20, se eu não me engano, olímpica, né? Então tá aí, vamos com calma. Micali, coloca a casa em ordem, coloca a menina em ordem, time pra ganhar, o galo tem, tem jogadores de primeira linha, é Fred, é Robinho, esse menino maravilhoso aí que é o... como é que é o menino maluquinho? Menino maluquinho. O Luan, que é uma máquina, um cara de um caráter fora de série, né? Coloca, coloca a casa em ordem, Micali, e põe essa máquina do Atlético Mineiro pra julgar, a nossa raposa também, que é os times de Minas Gerais. Mas peraí, deixa eu falar, deixa eu falar com o Rafael Martins, deixa eu dar um hiato aqui. Rafael Martins, boa tarde. Cadê o Rafael? Coloca o áudio do Rafael assim pra mim, Tiago. Peraí, Tiago. Cadê meu áudio do Rafael? Lindo, maravilhoso. Tô sem seu áudio ainda, Rafa. É porque eles não querem deixar você falar. E é isso, linguagem dos sinais para o Rafael. Rafael é assim, peraí. Quarta a dois. Rafael. Ó, eu não posso fazer, eu não posso fazer o negócio do cabo que eu fiz, não. Mas olha aí. Rafael, boa tarde, tudo bem? Agora sim, meu filho, boa tarde pra você. Rafael, deixa eu, tá me vendo na TV aí, não tá? Tô, magrinho. Então, deixa eu fazer aqui a imitação pra você poder entender o que que Minas Gerais toda tem que saber. Tá, tô te olhando aqui na televisão. Aí, só deu nós, meu filho. É coelho. É o coelho, é campeão. É, meu filho, vamos ser campeão de novo, tricampeão brasileiro. Não tem a menor dúvida disso. É, nós já temos o bi brasileiro, vamos ser tri. É, não tem conversa, não. Mas é, tô na alegria danada, viu? Só da América, só da nós. Não é verdade? É bom. Então, manda os meninos do outro lado lá baixar a bola, o pessoal baixar a bola, porque aqui em Minas Gerais é América, velho. Aqui só dá coelhão. Não é não? Só, só coelhão. Aqui, deixa eu tocar o resto da minha informação aqui, eu te chamo já já. Beleza, eu vou dar uma arrumada nesse cabo aqui também pra, né? É, não, você chega correndo aí pra poder plugar ele e aí você não pluga direito. E aquele dia eu fiz um gesto aqui meio complicado, o Mário Neves jogou comigo. Se eu tocar aqui, tirava de lá. Por apenas 25 centavos, o jornal aqui tá à sua disposição nos principais comércios de Minas Gerais. Risco e sangue, acidente com van, deixa ao menos um morto na BR-040. Suspeita é de que veículo fazia transporte clandestino. O maior jornal de Minas Gerais também é nosso, também é seu, também é meu. É do Diário Associados em busca de nossos tesouros. Campanha tenta resgatar peças e bens desaparecidos de igrejas, capelas e museus de Minas Gerais. Na verdade, faço uma homenagem a uma das maiores autoridades nesse assunto, que é o meu querido amigo Henrique Mourão, doutor Henrique Mourão, professor Henrique Mourão, que sempre defendeu a manutenção de peças sacras, de peças dessa natureza, nos seus respectivos lugares, advogado, super competente. TJMG tem mais regalias que ministros do STF. É importante que a gente dê o exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está aqui, me dá o caderno de política Milton Ribeiro, está aqui ó. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem mais regalias do que o STF. Desembargadores têm auxílios para alimentação, saúde e livro, benefícios que não fazem parte dos ganhos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que pela lei seria o teto. É preciso entender, senhores desembargadores, que os senhores são a segunda instância e tem a lei orgânica, tem o repasse do recurso dos senhores. O Estado tem a obrigação constitucional de repassar para os senhores os valores e penso eu que dentro da lei orgânica da magistratura, os senhores têm autonomia total para decidir o que fazer com esse dinheiro. Eu concordo, né? O que fazer com esse dinheiro? Se for para poder utilizar, dando salários aos senhores e, enfim, gastando com a magistratura, pois bem, é o que diz a Constituição. Mas aquela velha frase que os senhores também utilizam no dia a dia, é a esposa de César, além de ser honesta, ela precisa parecer que é. Então, está na hora de cada um dar a sua parcela de responsabilidade. Motorista, gasolina, auxílio-livro, será que o senhor realmente precisa disso? Será que se nós olharmos com as editoras, nós não veremos doações que as editoras mandam para os senhores? Me causa estranheza isso. Mas, enfim, cabe ao presidente do Tribunal de Justiça fazer essa análise, cabe à Corte Suprema, à Corte Especial do Tribunal de Justiça analisar isso para que ele possa, por exemplo, enviar dinheiros dessa natureza para a orquestra mirim do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que aí sofre com a escassez de recursos. E eu estou falando e provo, porque o gestor, um dos gestores, junto com o CEVAM, do meu querido Ananias Neves, um dos gestores da orquestra é o Instituto Ajudar, organização que eu presido. Estamos com dificuldades para poder tocar a belíssima orquestra mirim do Tribunal. Será que não há nenhuma receita do Tribunal que pudesse ser encaminhada para eles, para as crianças em situação de vulnerabilidade social? Então, aqui, quando eu falo, eu provo. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por gentileza, usem da costumeira e da normal atitude de bom senso que vocês sempre tiveram, que vossas excelências sempre tiveram e invistam realmente o dinheiro do recurso do TJ em bens sociais, em atitudes sociais, porque esse valor do salário dos senhores, merecido o salário dos senhores, realmente está muito, 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 muito acima do valor médio do salário do brasileiro. Não que os senhores não mereçam, mas penso eu que um pedreiro que trabalha a 20 andares, fazendo a construção de um prédio de 30, 100, 200 andares, não deva merecer menos que o senhor que tem 5, 6 mil processos para julgar. Porque um cálculo diferenciado que ele fizer pode causar um prejuízo enorme a muitas vidas. Não existe profissão maior ou menor do que a outra. Não existe. Nem mais glamorosa ou menos glamorosa. O senhor só vai saber disso quando o vaso sanitário da sua casa entupir. E o senhor talvez não souber desentupi-lo, tiver que chamar alguém especialista nisso. Correto? Vamos lá. Novo Código Penal pode rever delação. Aí, aí, aí já começou o tererê, tererê, tererê. Aí já começou o mimimi interna córpores. É nego querendo rever. Quando é pra poder ajeitar a vida dos boêmios, nego acelera a revisão. Quero nem falar disso aqui, porque me dá ânsia de vômito. Mas abre o olho, hein? Quem tá revendo isso aqui, são vocês, Minas Gerais. Os caras que vocês que nós colocamos lá da eleição, dos pipipipipipi, que tá fazendo essa treta de rever delação aí, ó. É pra proteger os boêmios. Então, no ano que vem, vocês pensam direitinho em quem que vocês vão votar, hein? Tem que ser negro que tem gogobão, não. Tem que ser negro que tem cara boa, caráter, pra colocar lá. Bandida na cadeia, né? Ó, pra mudar a idade de adolescente infrator, esses caras aqui não mudam, não. Pra poder aumentar a pena de quem mata mulher, o nego não muda, não. O nego não muda, não. Agora, pra poder ajeitar a vida de quem tá fazendo delação premiada, o nego quer mudar. No olho dos outros é refresco, né? Aqui, hoje é dia de tirar o povo do aluguel. Põe pra mim. Hoje é dia de tenda. Campeão, 4.340, 4040, já já eu conto. Hoje eu tô atacado, hein? Que dia que eu não tô, né? Hum? Que dia que eu não tô, né? É. Hoje é dia de tenda. Vou tirar o seu do aluguel, hein? A parcela é justinha. Como diz a minha amiga Débora. A parcela é justinha. Débora, um beijo pra você, tô com saudade, hein? Vamos gravar em outra loja aí. Gravei lá no Minas Shopping, gravei na Caetessa, foi um sucesso. Agora vamos escolher outra pra poder gravar lá na Padre Pedro Pinto. 4.340, 4040, a tenda tira você do aluguel com condições que só a tenda tem. Beleza? Minerada. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Medi 48. Olha só, um motorista do aplicativo Uber acusa três taxistas de o terem agredido no estacionamento de um shopping de contagem que fica aqui na região metropolitana de BH. Ou seja, vai e vem, vai e vem, essa briga, não vou chamar de briga, esse mal estar, mal entendido, entre taxistas e Uber. E os profissionais que trabalham com a Uber, ou com o Uber, não sei como é que chama isso, vem à tona novamente. O fato teria ocorrido após o motorista deixar um passageiro no local. Vamos acompanhar comigo, depois a gente conversa sobre isso? Na tela. Olho esquerdo inchado e roxo. E um carro com parte da lataria danificada. Foi assim à noite de sábado deste motorista do aplicativo Uber. Yori Takahashi foi agredido depois de deixar três passageiros dentro de um shopping em contagem. Ele disse que foi agredido por três taxistas. E chegando na portaria tinha um espaço ilimitado, né, entre taxistas, né, até com a placa aqui que o Uber costuma estacionar. Estacionei nessa parte aí, que é para embarque e desembarque. Na hora que eu estava recebendo o dinheiro do cliente, e finalizando a corrida que eu estava descendo, esse taxista apareceu do meu lado, me insultando, fazendo agressões verbais. Mas aí ele foi e deu um, disparou um murro no meu carro. Aí eu falei, eu vou descer daqui do carro e vou chamar a polícia. Foi o que eu fiz. Liguei para o 190, acionei uma viatura, fui até o carro dele, tirei uma foto do carro dele junto com a placa e dele também, e voltei para a portaria do shopping para ficar do lado de segurança. Aí depois ia ele e mais dois, né, que começou a me agredir, assim, gratuitamente ali na porta do shopping. Enquanto não caiu o sangue dos meus supercílios, eles não pararam de bater. Foram até meu carro, amassaram meu carro, como vocês viram aqui, arranharam meu carro todo, né, e em seguida deram fuga. Indignado com o que aconteceu, o rapaz de 32 anos, que há nove meses roda pelo aplicativo, concluiu o boletim de ocorrência e contou o que sofreu nas redes sociais. Alguém que conhece esses taxistas, né, que fizeram esse ato contra mim, possa me ajudar, né, a reconhecê-los, apesar que eu tenho certeza que vou ter a participação aí do shopping, né, mas reconhecer através das imagens quem foram essas pessoas que fizeram isso comigo. O motorista recebeu o amparo da Uber por meio de um advogado e disse que vai buscar apoio na justiça para conseguir as imagens das câmeras de segurança do estacionamento. Os taxistas que agrediram o motorista ainda não foram identificados. Questionada sobre o ocorrido, a administração do shopping disse apenas que o estacionamento é terceirizado. Deixa eu falar com o Rafael Martins rapidinho, por favor. Rafa! É, rapaz, esse cabo do Rafael tá brabo, hein? É. Vamos fazer o seguinte? Oi. Ô, Rafa. Pois não. Essa é a novela. Ela acaba tendo uma fase mais tranquila e depois quando vê um capítulo, ele vê um capítulo que chama a nossa atenção. Exatamente. Eu, inclusive, tenho uma informação, ela ainda foi ventilada na ocasião, quando um amigo meu pessoal, particular, foi assassinado, e ele era motorista do Uber, vou falar do Uber, não sei se é da Uber, do Uber, do aplicativo Uber, ventilou-se a possibilidade de ter sido assassinado por taxista. Me lembro. E não foi. E não foi. Mas no primeiro momento, no calor do momento, ventilou-se a possibilidade. Por conta dessa rixa que eu já achava que havia dissipado, mas não dissipou. Não se dissipa. Lamentavelmente, né, Stanley? E aí, qual é a posição que o município tem em relação a isso? Uma vez que a Câmara Federal já disse que a responsabilidade de regulamentação é do prefeito da cidade. É o que eu falo já há muito tempo, Stanley, e não só eu e você também. Enquanto não houver regulamentação desse serviço, nós vamos ter esse tipo de confronto, desse tipo de mal-estar, né? Porque quando você regulamenta, você coloca em pé de igualdade as duas categorias, a concorrência fica mais leal. É por isso que nós estamos aqui brigando pela regulamentação. É o que a gente pede sempre. Então, vamos pedir uma audiência com o prefeito, vamos falar com o prefeito, para ele poder acelerar, se é que já não existe, porque não chegou até mim essa informação, a regulamentação, a regularização, já que a Câmara Federal entregou à Prefeitura dos municípios, qual será o funcionamento desse aplicativo e de todos os outros no município de BH e, por consequência, na metropolitana, com cada prefeito obedecendo a esse critério, né, Rafa? Exatamente. Vamos olhar isso sim, Stanley. Vamos pensar nisso, tá, meu amigo? Vamos. Então, tá jóia. Obrigado, Rafael. Até já. Minas Gerais, deixa eu dar uma dica importante para você, começar a semana de pé direito, esquerdo e os dois dentro de uma água gostosa, tá fidelado para danar. Mas vamos lá. Fazendinhas Baú, na minha querida, pertinho de Pompel, daqui lá a 160 quilômetros, lançamento dessa terceira etapa e as unidades estão acabando, mas eu não deixo de anunciar para você, porque é uma excelente oportunidade para você adquirir a sua chácara. Gente, é importante você ir até lá, para você chegar e ver o mundão, o mundão de terra que será o seu empreendimento, será a sua casa. Chácara com água, luz, tudo demarcado direitinho, as ruas compactadas, está às margens do Rio Paraopeba, na Cachoeira do Choro, a belíssima Cachoeira do Choro, a apenas 160 quilômetros aqui de BH. Está fazendo frio agora, mas daqui a pouquinho vai começar a primavera, vai começar o verão e aonde você vai passar, vai fazer aquela pescaria, vai passar aquelas férias com a família. Então faz o seguinte, ligue na Bandeirantes Imóveis, o telefone que vai estar aqui na sua tela é o zap zap 9907-9139, daqui a pouquinho eu te dou a central de vendas, por quê? Você tem várias opções de pagamento, pagando uma pequena prestação, pagando pagamento à vista, desconto espetacular no pagamento à vista, mas lembre-se, vou repetir, não é lote, não são lotes, é chácara, é grande, são mil metros quadrados, tantos mil metros quadrados que você pode escolher a seu critério, está lá para você fazer um bom negócio. A central de vendas está te esperando, porque o financiamento é próprio, sem consulta ao SPC ou Serasa, com todas as facilidades que só a Bandeirantes Imóveis tem para você. Lembre-se do seguinte, estamos no inverno, mas daqui a pouquinho começa a belíssima primavera, começa a belíssima estação do verão e você pode sim ter a sua chácara para você passear com a sua família e pescar com seus amigos. O telefone está na tela 31-348-50123, tela cheia para ele, meu tio, vamos lá? Porque aí, faça um bom negócio ligando no WhatsApp 99907-9139 ou na central de vendas 31-348-50123, faça um bom negócio na Fazendinhas Baú com a Bandeirantes Imóveis. Minas Gerais, o telefone está na sua tela, ligue e tire todas as suas dúvidas. Minas Gerais, Minas Gerais, o anel dos desesperados, como diz meu irmão Rafael Martins, faz mais um, protagoniza mais um acidente. Uma carreta bitrem, aquela com duas caçambas, carrocerias, tombou no anel rodoviário na madrugada de hoje, na altura do bairro Alto dos Pinheiros. O veículo estava carregado de material tóxico, a área precisou ser isolada pelos bombeiros. E enquanto a carga era retirada, um homem que pilotava uma moto e estava baleado na perna, caiu no chão. Ele legou ter sido vítima de assalto, a PM, ó, estava apurando o ocorrido. Deu para entender, não? Eu só fico adiantar o seguinte, o pano de fundo, o cenário é, como diz Rafael Martins, o anel dos desesperados. Vem comigo, Minas Gerais, daqui a pouco nós comentamos. Roda! O acidente deixou o trânsito congestionado por mais de quatro horas na rodovia. A polícia militar, além do corpo de bombeiros, foram acionados. Nesse momento, a carga está sendo retirada ali do meio da pista. Segundo informações dos bombeiros, a carreta bitrem tombou por volta das três horas da manhã. A carga seria composta por resíduos, vários tipos de resíduos, e ela oferece um certo tipo de risco, porque há uma toxicidade mais baixa de acordo com o grupamento especializado do corpo de bombeiros em cargas tóxicas. A carreta saiu, a parte de trás saiu, a roda saiu para o lado de fora do acostamento ali e ela tombou. Tem uma cochilada? Não, imagina, não. Ela pesou mesmo. Foi aqui, olha o tamanho da cavaleta. Ela entrou ali e não tem nem como sair. A carga primeiro vai ser retirada para que depois ela seja transbordada para outra carreta e então seguir para o destino. É um produto sólido, então o risco dela de intoxicação é um pouco menor. A gente tem que ter cuidado com o levantamento de poeiras da carga, por isso que o pessoal, a gente isola a rodovia, o pessoal trabalhando com equipamento de proteção adequado e a gente está trabalhando para liberar a via o mais rápido possível. Enquanto a carga era retirada da rodovia, o homem que pilotava esta moto parou na marginal e caiu no chão. Ele estava baleado na perna e recebeu socorro da ambulância da concessionária via 040. Segundo o médico, o homem não identificado alegou que havia sido vítima de assalto. Ele não quis gravar entrevista e foi levado para o hospital João XXIII. De acordo com a PM, a moto usada pela suposta vítima está envolvida em vários roubos. A PM apura se ele foi mesmo vítima de assalto ou se está envolvido em situações de crime. Não se preocupe, daqui a um ano e pouquinho vão aparecer na porta da sua casa vários e vários e vários senhoras e senhores dizendo que vão resolver o anel rodoviário. Mentira deles. Se até agora não fizeram, não falam daqui para frente. Nem permitam dizer que vão tentar, tá certo? Nem permitam dizer. É melhor não falar o que vai fazer. Minas Gerais, está para cá, meu senhor. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você sabia que todos os apartamentos construídos pela tenda são vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida? Você sabia que a tenda é especializada nisso? E que seus corretores fazem análise e simulação para você comprar o imóvel com o melhor custo-benefício para você? E ainda, eles orientam você a escolher a forma de financiamento com o banco mais adequado ao seu perfil. É isso mesmo. A tenda oferece todo o suporte para você sair do aluguel. Então, ligue 4.003 4040 e agende sua visita. Faça uma simulação na tenda antes de comprar seu apartamento. Ligue 4.003 4040 e agende sua visita. No mês de julho, a entrada é a partir de zero. Zero reais de entrada, tá certo? Durante o mês de julho, presta atenção. O recado que a tenda tem para você é esse aqui. Miltinho, põe para mim na tela. Atenção, atenção! Se liga no seu AP. Só a tenda tem apartamentos prontos para morar, lançamentos e em construção. Com entrada a partir de zero e documentação grátis. Ligue agora 4.003 4040 e agende a sua visita. Confira o novo desconto de até 36.945 reais do Minha Casa Minha Vida. E com renda familiar a partir de 1.300 reais, você já sai do aluguel. Ligue 4.003 4040. Na tenda é assim. Ligou, agendou, comprou. Então faça isso. O telefone está na tela. 4.003 4040. Eu vou para o intervalo para você poder ligar e agendar a sua visita. Minas Gerais está aí. 4.003. Eu gosto na brasa. Eu gosto no fone. Aí é de gosto. É agosto. Isso mesmo. A partir do dia 12, você vai gostar de saber. Tem a volta do Barbecue, a maior competição de churrasqueiros do Brasil. E eu vou ter o gosto de apresentar a terceira temporada do Bake Off Brasil, o programa mais doce da TV. Sábado com churrasco, sobremesa e sem culpa. Gostou, né? Perdeu os dentes? Sofre com mastigação? Ou tem vergonha de sorrir em público? Ligue 3144-2003. Na Simples Implantes, temos vários procedimentos estéticos para você voltar a sorrir sem medo de ser feliz. Temos facetas de porcelana, que são ideais para transformar o seu sorriso. E não se preocupe, o tratamento é simples, rápido e sem dor. Ligue 3144-2003 e conheça uma de nossas unidades. Sorrir, agora é simples. Você aí, perdeu o feirão? Então se liga no seu AP. Continua mais essa semana. Só a tenda tem apartamentos prontos para morar, lançamentos e em construção. Com entrada a partir de zero e documentação grátis. Ligue 4134040. Confira o novo desconto de até R$ 36.945 do Minha Casa Minha Vida. E com renda familiar a partir de R$ 1.300, você já sai do aluguel. Somente neste final de semana. Ligue 4134040. Na tenda é assim. Ligou? Comprou. O estado de Minas Gerais agora todo é alterosa alerta. Graças a Deus por isso. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por você ter escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Muito obrigado aos amigos que escolheram a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. É a TV que tem torcida, é o SBT, é a TV Alterosa. Você passa pela rua e é identificado assim. Ali o doutor Stanley, fui na ABC da construção, lá em cima na Senhora do Carmo. Não é jabá não, eu estou identificando para vocês. Eu estou identificando a empresa para vocês saberem que os funcionários que estão lá, gente como a gente, assistem a TV Alterosa. Sabem quem são os profissionais que trabalham na TV Alterosa. Então, muito obrigado. Muito obrigado por vocês reconhecerem em nós, o profissional que entrega para você notícia, que entrega para você entretenimento, que entrega para você o esporte, que entrega para você o TV Verdade, que entrega para você tudo que nós aqui da TV Alterosa fazemos. E que vocês levam da casa de vocês para o trabalho. E lá, quando encontram conosco, não deixam de nos reconhecer e de nos dar um abraço fraterno, que é o típico do Mineiro. Obrigado, Minas Gerais, por fazerem de nós, da TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. Agora, quero te dar a dica, né? Está aqui, ó. O pessoal fala assim, Stane, é muita propaganda, não é não, gente? É salvação da sua lavoura. O que acontece quando toda a sua família está em casa e usa a internet ao mesmo tempo? Responde para mim. Rola todo aquele estresse, não é não? Todo mundo fica bravo, meu amigo. Hora de levar a paz para dentro da sua casa. Hora de se unir para todo mundo se divertir. É hora de mudar para Vivo Fibra, a banda larga da Vivo com giga estabilidade. Ó, com o maior upload no Brasil. Com Vivo Fibra, dá para você ver filmes e vídeos, obviamente, né? Em alta resolução, enquanto o seu filho joga games online com os amigos e a sua filha baixa músicas, tudo rapidinho. Já imaginou? É tudo que a sua casa precisa. Então, ligue agora para 10315 ou, se você preferir, vá até uma loja da Vivo e assine a banda larga que tem giga estabilidade e o maior upload no Brasil. Sabe por quanto, Minas Gerais? Está aqui, ó. Sabe por quanto? Por apenas R$ 89,99 ao mês. E olha, com Wi-Fi grátis, é isso mesmo. Aqui, 50 mega por R$ 89,99 por mês com Wi-Fi grátis, só a Vivo faz por você. Então, não perca tempo com a Vivo Fibra. Tudo fica melhor. Ligue 10315, consulte condições ou vá até uma das nossas lojas da Vivo. Chega de estresse com a internet em casa, né? Leve a Vivo Fibra para a sua casa e viva em paz com a sua família quando o assunto for internet, tá bem? 10315 é o telefone que leva a paz na internet para a sua casa. Meus amigos, um grande incêndio atingiu a Serra do Curral na noite de ontem. Cerca de três hectares da serra foram queimados. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio seria criminoso e quem conta para a gente é o Rangel Faula. Vamos ver. O fogo que começou por volta das 5 da tarde se alastrou até as 11 da noite. 20 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas. Foi na altura do bairro Siona, capital. Foram necessários 14 mil litros de água para apagar o fogo na Serra do Curral. Do alto deu para ver melhor a destruição da natureza. Três hectares foram queimados. O Corpo de Bombeiros não deu detalhes, mas disse que o incêndio foi criminoso. Pela manhã, fomos à serra e registramos detalhes do que foi queimado. Ainda havia fumaça no local. Uma área enorme virou cinzas. É, Minas Gerais, e teve mais incêndio aqui na capital. Quatro lojas foram atingidas por chamas e causaram enorme prejuízo. Segundo uma das vítimas, o incêndio também seria criminoso. A polícia investiga o caso e você acompanha comigo. Nesta imagem é possível ver quando as chamas queimavam todos os materiais dentro da loja. Vinte minutos depois, o comércio estava, sim, destruído. Restos de livros e prateleiras. Parte da estrutura foi condenada pela defesa civil. Além da papelaria, o fogaréu atingiu um salão de beleza, um armarinho e uma lotérica. Isso porque o que separava os estabelecimentos eram divisórias. A maioria das lojas tinha mais de 20 anos de mercado no bairro Salgado Filho. O incêndio que deixou grande prejuízo para quatro comerciantes aqui da região está sendo investigado pela polícia. Mas a filha de uma das donas da papelaria já adiantou. A ação foi criminosa. O vizinho de frente aqui que viu primeiro e ele falou assim que chegou um cara aqui gritando. E na hora que ele olhou, o cara estava com dois... Aí falou, ah, vou botar fogo e tal. Aí na hora que ele viu que o cara estava falando sério, tirou o galão de dentro do carro. Aí ele falou, ô cara, não faz isso não. Não faz isso não e tal. Só que na hora que ele viu, não faz isso não, que o cara continuou, ele já veio com uma mangueira. Mas aí o cara já veio, já foi jogando a gasolina aqui e jogou fogo. Testemunhas disseram que o suspeito de ter ateado fogo na papelaria aparentava ter mais de 60 anos. Ele teria uma desavença com o dono do imóvel. Os comerciantes ainda não conseguiram contabilizar os prejuízos. Além de cliente, a minha amiga trabalha há 25 anos, entendeu? É uma vida, reconstruir isso através de uma coisa criminosa, sinceramente não tem nem palavras. É revoltante porque atingiu outras lojas também, né? Foi um prejuízo muito grande que a gente não sabe quem arca com isso agora. Sinceramente, acreditava a capacidade do ser humano. Rafael Martins, vem comigo. O cara chega e fala assim, ah, fazendo nada, colocar fogo na padaria. Só pegar fogo aí, né? É. Ah, fazendo nada, não colocar fogo na Serra do Curral. Difícil demais, né, está? Eu fico imaginando, véi, se esse cara rasga a nota de 100. Mas é, não rasga, né? Se ele, depois que faz o número 2, se ele põe no prato, pica e come. Isso não é possível, véi. Não tem jeito, não. Não é possível. Faz, não. Não, porque o cara pega e joga fogo na padaria do ganha-pão da pessoa, véi. Você vê, né? Por causa de desavença, né, Stanley? Ah, pelo amor de Deus. O cara não resolvia nos negócios, né? Ô, Rafael, incêndio criminoso na Serra do Curral, incêndio criminoso na região metropolitana, na zona urbana, incêndio criminoso. É ato praticado por criminoso. E o nosso... Vou falar de novo, parece cantilina da minha parte, mas não é não. É mais uma deficiência do nosso Estado que não consegue produzir no cidadão o respeito à lei para que ele, tendo uma vontade de praticar o crime, não o pratique, porque sabe que vai ser punido. O Estado não consegue produzir nele o respeito, leia-se, medo, o respeito pela lei, Rafael. É verdade, Stanley. Nós temos falado isso muito aqui, né? O que eu quero é que a pessoa... Eu vou falar medo, tá? Que fique um idioma mais tranquilo. Mas o que eu quero é que o cidadão mineiro respeite a lei. Olha, eu não vou ultrapassar o sinal vermelho, porque isso é crime de trânsito. Olha, eu não vou parar em cima da faixa, porque isso é crime de trânsito. Olha, eu não vou matar alguém porque isso é homicídio. Eu não vou dirigir embriagado porque isso é crime. Eu quero que o cidadão faça isso. Agora, eu quero que ele olhe para os governantes e tenham honra de ter aquele homem, aquela mulher, como alguém que nos dirige. E, infelizmente, a regra não está valendo. Alguém com moral, né, Stanley? Pronto. E aqui, olha, muitas participações no nosso Facebook. Graças a Deus. A turma está participando aí ao vivo no nosso Facebook. Mandar aqui, olha, uma mensagem para o Daniel Romão, a Evane. O Daniel está aqui falando, Stanley. Olha, fala mesmo, Stanley. Né? Obrigado, Daniel. O reconhecimento do nosso telespectador, Stanley. Muito bom. Porque aqui a gente sabe que você fala, né? Você não tem compromisso com o mimimi. A Micaela Márcia também está ligada aqui, a Valéria Rezende, o Denis Hipólito. Né? São vagabundos que fazem isso, que respeitam as leis, né? Pois é, cara. Eu fico imaginando que argumento a gente vai ter para usar quando um cara desse for preso. Rafael, eu tenho uma desavença com você. Cara, a desavença existe? Leve na justiça. Ah, mas vai demorar muito para resolver. Está aí por conta disso, vai pôr fogo no meu estabelecimento comercial? É difícil, né? É isso? É assim que se resolvem as coisas no Brasil? Está sendo assim, né? Aí chega diante do juiz, fala o cara assim, o que você fez, cara? Coloquei fogo na loja do Rafael. O que você fez isso? A putiza vence. E aí? Fica tudo por isso mesmo. Ah, vou te dar aqui três anos e onze meses de punição. Ah, beleza, doutor. Eu aceito aí. Tá, mas por conta de ser menor do que quatro anos, eu vou substituir sua pena por prestação de serviço à comunidade. É isso aí que não dá. O camarada é condenado a tantos anos e depois ele... Na hora... Tem um negócio aí que o Ratinho fala, não sei se o Tiago... Depois eu vou passar com o Tiago. Na hora que os homens do Botão Dourado chegar... Na hora que os homens do Botão Dourado chegar... Ratinho falou isso. Vai ter todo mundo que sai do Brasil. Toma cuidado, porque a hora que os homens do Botão Dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Eu tô falando isso. Aí vai acabar que ela fala, né, Stanley? Dá nada pra nós, né? É, não dá nada pra nós. Dá nada pra nós. Isso aí acaba. Na hora que os homens do Botão Dourado chegar, os porão vão ficar... Ah, você não sabe o que você tá falando. Meu amigo, eu estudei. Então não vem com o mimimi pro meu lado, não. Primeiro vai espichar esse pichuinho seu e vai passar uma chapinha nele, porque eu não converso com o negro caracolado, meio que... Né? Escolha qual o assunto que nós discutimos sobre ele. Mas não vem me criticar, não. Eu tenho minha opinião, não é não, Rafael? É isso aí. Na verdade, eu quero ouvir o Ratinho de novo. Ô, Ratinho, o que você acha que vai acontecer quando os homens do Botão Dourado chegarem? Toma cuidado, porque a hora que os homens do Botão Dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Rafael Martinho, eu vou tocar meu barco de cadeia, porque tá pondo fogo nos três dos outros aí, velho. Depois você me explica só esse negócio seu do pichuinho aí, velho. Ah, porque aqueles caras... É aqueles caras... É, tem uma trilha sonora, né? O Tiago vai achar também aí. Aquela trilha sonora do... Eu me senti um pouco aí atacado também, velho. Não, não, não. Você não tem pichainha. Não, mas eu uso aqui os produtos, velho. Não, mas é tranquilo. Tá tranquilo, né? É o pessoal do pichainha que tem aquela música aí, Tiago, do Andy. Qual que é, Tiagão? A trilha sonora dos meninos é essa aqui, ó. Esse povo vem me pegando no meu pé. Fala que eu sou xiita. É, eu sou radical. É esse pessoal aí, né? É. O povo acha que eu sou radical. É, a história é fascista. Entendeu? É, você é fascista. Ah, esse é o senhor militar. É, você quer ver? Rapaz, teve até um boêmico chamado do senhor Guzman, lá de São Paulo, que veio me criticar porque eu falei que é pra sentar o dedo em bandido. Pareceu, né, não? Aí, assim, aí tava com o Deus, me livre-guarde, segurando o neném. Falei, quero ver quando fizer mal pro senhor, velho. O que que você vai querer? Leva pra morar com você no Arrudas. Sobe aí a música, Tiago. Aí, ó. E a floresta tá aqui. Daqui a pouco eu vejo gnoma aqui também, viu? Eu sei disso, mano. No meio desse mato aqui, deve ter gnoma. Esse povo, tudo bem. Obrigado, Rafa. Até já. Vocês estão achando que eu tô brincando? Tô não, gente. Esse povo, por isso que põe fogo nos negócios, que bate mulher, que rouba, que assalta, eles tão olhando pros desembargador que tão ganhando uma fortuna e falando assim, eu não tô nem aí pra aprender que eu vou ter cinco refeição por dia, prioridade no atendimento médico, vacina, visita íntimo, escambau de madureiro. Eu vou achar é bom. Epa! Calma. Tá tudo certo no reino de avilã. Vem pra cá, Minas Gerais, ó. Ó, você, meu amigo, que me assiste porque sabe que eu falo aqui, sem presunção, que eu falo aquilo que muitas pessoas têm no coração. Então, você que é aposentado, pensionista, que já trabalhou muito, que já lutou muito por esse país, para tudo que você tá fazendo e ouça o meu recado. O empréstimo consignado do Paranabanco é ideal pra você realizar seus projetos, colocar sua vida financeira em dia ou até mesmo dar aquela parada na rotina e fazer aquela viagem bacana que você tenha adiado aí um tempão porque não tem grana. É pra você que anda, que ainda não conhece o Paranabanco, ele está há quase 40 anos no mercado. Deixa eu falar pra você mais detalhes do Paranabanco. Ele é o pioneiro a oferecer crédito e a valorizar os aposentados que, ó, já contribuíram muito pro crescimento do Brasil. Taxas reduzidas para aposentados e pensionistas do INSS sem necessidade de comprovar a finalidade do empréstimo. Quer crédito pra construir ou reformar a sua casa? Faça o seguinte, visite uma das lojas do Paranabanco que pode estar em Santa... Você pode visitar a nossa loja em Santa Luzia ou aqui em BH, o endereço eu falo agora pra você. Aqui em BH, na Avenida Afonso Pena, número 1001, no centrão da capital ou em Santa Luzia, na Avenida Brasília, número 1870, no bairro São Benedito. Quando você chega lá, tem um cafezinho te esperando, uma equipe preparada te esperando pra tirar todas as suas dúvidas. Então, ligue agora mesmo para os números que estão na sua tela ou acesse paranabanco.com.br. Eu garanto a você que quando você chega numa das lojas, você é muito bem atendido, tira todas as suas dúvidas e faz um bom negócio pra realizar todos os seus sonhos e todos os seus projetos. Paranabanco, sem dúvida nenhuma, o banco que valoriza o aposentado e o pensionista do INSS. Aqui, você tem medo de assombração? Hein? Ô, Rafael Martins! Opa! Você tem medo de assombração, meu filho? Demais da conta. E de touro bravo? Também, viu? E os dois juntos? Aí, meu filho, aí complicou. E eu já tive touro bravo correndo atrás de mim, Stanley. Aonde foi o rodo? Rapaz, foi lá no Parque da Gameleira quando eu fui fazer uma reportagem. Você foi nos idos de 2004, 2005, tem mais de 10 anos. Foi aqui na Alterosa mesmo. Ô, velho! Meu menino, eu peguei, catei num capinado ali, ó. Deixa eu te contar um negócio. Hã? Imagina você ir fazer uma reportagem lá em Jesuína. De Jesuânia, na verdade. No cemitério. Deus! À noite. Não, eu tô fora. Aí, chega lá, você dá de testa com o touro bravo, que tinha desaparecido lá. Aí, você não sabe se você corre da assombração. Ou se você corre do touro. Do touro. Acompanha comigo, rapaz, menino, geralmente. Essa eu quero ver. Medo de assombração? Que nada. O seu João Batista, coveiro do cemitério da cidade, sentiu calafrios foi com o touro que apareceu do nada no meio dos túmulos. Porque um boi, ele tá vivo. A assombração é uma coisa que sempre parece no cemitério. O boi é pior? O boi é pior. É uma coisa vivo. Porque o que tá morto não faz nada a ninguém. O que tá vivo, tá sujeito a matar. Aí, por isso, você se assustou. Qualquer um assustava. E o boi lá dentro tava bravo. Como que ele fazia? Aí, rapava a terra, você ia pro lado dele e vinha pro seu lado, tinha que correr. Aí, você corria, escondia até de um túmulo também, passava e ia lá no portão. É, a coisa foi feia mesmo. Essas imagens gravadas por moradores mostram o touro que foi fazer uma visita pra turma do pé junto no cemitério de Jesuânia. Ele escapou da turma lá e subiu, achou o portão aberto e entrou. Aí, quando ele entrar, ele fechou o portão pra ele não sair. Talvez eu conseguia pegar ele lá, mas com medo de quebrar as coisas lá, porque tem muita coisa que quebrar, né? Aí, a gente ficava entretinando no meio da rua pra ele não ir pro meio do cemitério. É, mas não foi só o seu João que se assustou com o touro, não. O bicho virou notícia na cidade. Bicho, eu fiquei com medo, né? Porque eu abri a janela, a primeira coisa que eu bati de frente foi o boi lá jogando terra pra trás, o povo correndo, xingando. Esse touro bravo aí é o calafrio. Isso mesmo, esse é o nome que o bicho foi batizado pelos donos que participaram de um rodeio na cidade. O nome do boi não é mera coincidência. É o nome perfeito, né, como é que é isso? É um touro que, ele proporciona, se parar nele, proporciona muitas notas, mas se cair também, vai ter o peão que cair dele, vai ter muito calafrio no corpo. Segundo o pessoal do rodeio, o touro acabou escapando e foi parar no cemitério da cidade. A gente estava tratando a boiada aqui no final da festa. Comitado, teve a oportunidade de ter um pasto aqui que foi cedido pra colocar a boiada do rodeio. E a gente levou a boiada pro rodeio. Chegou na rua, teve um cidadão, entrou dentro da rua, ele partiu pra cima do cidadão. Só que não parou por aí. E o boi fugiu novamente e saiu em disparada pelas ruas aqui da cidade. Foi um verdadeiro corre-corre. Muitas pessoas tiveram que se esconder. Comerciantes fecharam as portas para evitar o pior. Graças a Deus, Deus ajudou nós. Conseguimos colocar o touro. O touro tá em casa já, local, tá pastando, tá sossegado. Rafael, tem nome, Léo, não tem? Tem não. Um touro solto dentro de um cemitério, não podia chamar outro nome não, tinha que ser calafrio. Calafrio. É. Você conhece o boi carambola ou não? Não. Depois de quando essa é, essa é boa. Mas vai lá dentro. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Agora são uma hora e vinte minutos. Vinte e poucos minutos, é. MN falou comigo que não perde o programa. Ih, rapaz. Eu falei com ele assim. Ele tem uns boizinhos também que eu sei, viu? Tem, ele gosta. É lá em a caiaca. Ele não gosta de falar, mas ele fala que é a ponte de nó. Mas aí a caia... Ô, Lávio, boi calafrio no cemitério de... Você tá doido. Deus, o Livre Guardi. Você perguntou do meu time montar num boi desse, né? Não dá a tal altura, não. Só se for descada. É. Aqui. A Ludmila Diniz, tá com você aí no Facebook, quer saber o que são os homens do botão dourado. É o pessoal do exército, da marinha, da aeronáutica, aqueles uniformes verdes, oliva e os botões são dourados. Na hora que os caras do exército assumirem essa bodega aqui, aí quem é mimimi, ó, foge do Brasil, minha filha. É isso que a gente quer dizer. Aí sai até fora. E aí, Rafael, a Águida e a filha dela, Bruna, estão assistindo pelo Facebook da cidade de Itajaí. Opa! Em Santa Catarina. Um abraço aí pra todo mundo. A vocês todos, pelo carinho, pela audiência agora de Santa Catarina, muito obrigado por assistirem o Alterosa Alerta e o Rafael Martins com medo do boi calafrio lá no cemitério de Vesuana. Deixa eu tocar de carro, Rafa. Segue daí. Vamos lá. Um prisioneiro tentou fugir da cadeia, disfarçado com uma peruca e óculos, hein, Coronel Fabriciano na região do Vale do Aço. O Saulo Bernardo, eu já vi de tudo, gente. O caboclo colocou uma peruca, o caboclo colocou um óculos e achou que podia dar um vazário. Vixe! Rodrigo Martins, custódio de 30 anos, não usava o uniforme da SUAP, a Subsecretaria de Administração Prisional. Colocou uma peruca e óculos como se fossem de grau. O detento tentou enganar a segurança do presídio em Coronel Fabriciano. No encerramento do horário da visita, Rodrigo estava na fila e acabou sendo reconhecido pelos agentes da unidade prisional. O Boêmio não trocou nem a camisa. Põe a foto de novo. O Uno não trocou nem a camisa. O cara só colocou a peruca e o óculos e achou que dá pra poder sair vazado. Vixe! Meu filho, vou ser sincero com você, cara. O Rafa. É o herói, né, não? Esse herói, esse aí é bom demais. E que peruca, feia isso? Rafael, só rapidinho. Se você tivesse que explicar isso num ditado popular, qual o ditado que você diria pra ele? É aquele negócio, né? Água dura enquanto bole. É que nem diz aquele ditado. Água dura enquanto bole, enquanto mexe até que é nóis. É esse, é esse, é o cara. Tchau, Rafa. Ficando doido. Repete de novo, rapidinho, repete. O ditado é o senão é o senão. Mas sou eu? É. Água dura enquanto bole e tanto mexe até que é nóis. Tem que pagar pra trabalhar aqui. Tem que pagar ingresso. Olha o que eu pago, ingresso. Tchau, Rafa. Até já. Minas Gerais, eu tenho um recado importante pra você também, olha só. Coloca aqui pra mim, atenção total aqui. Na quinta-feira, nós vamos receber o professor Toeli, lá do Centro Universitário Uniorizontes. Ele vai vir aqui e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a importância da formação superior em período de crise e disponibilizar descontos e oportunidades exclusivas pra você que é meu telespectador. Então fique ligado, tá? O Centro Universitário Uniorizontes possui professores mestres e doutores e cursos reconhecidos com notas 4 e 5 pelo MEC. Então faz o seguinte, mande uma mensagem pelo WhatsApp, anota o telefone aí. 31-985-26-1938. E fique por dentro de todos os descontos e cursos ofertados pelo Uniorizontes. O telefone tá aqui embaixo, ó, vou deixar pra você aqui, ó, 985-26-1938. Mande pra cá, anota esse telefone, mande suas dúvidas nesse WhatsApp que o Centro Universitário Uniorizontes vai responder pra você todas as suas dúvidas. Ele vem aqui quinta-feira tirar, receber suas perguntas e dar todas as respostas que chegarem pra nós. Tá bem, Minas Gerais? Vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. A minha amiga Valéria Alves tá me assistindo. Agora, Valéria, o pessoal que tá vendo a minha careca aqui, ó, mandaram perguntar pra mim se eu já ouvi falar no Mega Hair. Pegaram a caete e levaram a caete pra poder mostrar a técnica de quem tá fazendo a cabeça dos famosos. Ainda bem que me colocaram como famoso, porque, cara, é que eu já tô. Vamos ver na tela aí. Oi, gente! Hoje eu não estou na Praça Sete, eu estou num salão chiquérrimo pra mostrar pra vocês que 9 entre 10 celebridades estão usando Mega Hair, Tic Tac, cabelos que fazem a cabeça da mulherada. Mas você, você já usou alguma vez a sua vida? Você sabe como funciona? Vou te mostrar todas as tendências que andam fazendo a cabeça das celebridades. Vem comigo! Eu sou a caete, poderosa alerta. Aquela que não é bonita. Vai ser de best! Tudo bem, Issa? Oi, gente, tudo bem? Issa, conta pra gente. Olha só, 9 entre 10 celebridades estão usando Mega Hair. Quais são as novidades dessa tendência? Olha, a novidade da tendência pra esse ano e o ano seguinte que virão serão tranças, né? Como sempre, sempre tem evidências. O Mega Hair continua também em evidência sempre. A colocação de Tic Tacs naturais pra formar um cabelo bonito, ele crespo ou eliso, sedoso, tá? E isso são as promessas dos próximos anos que virão. Nós vamos aqui colocar um Tic Tac, estilo cabelo da Thaís Araújo. Gente, coloca a foto de Thaís Araújo assim, pá! Bonita, né? Agora, olha aqui, como é que funciona, Issa? Tá, a gente faz assim, 5 peças, tá? De telas, com as pecinhas de Tic Tac e o segredo é a montagem, tá? E demora quanto tempo pra fazer um processo desse, pra ficar bem bonita? Um cabelo igual esse aqui, por exemplo, são as 5 peças, aí a pessoa escolhe os tamanhos que ela quer, tá? A gente faz pra pessoa em questão de 24 horas. Olha, rápido! Ah, ela pode mudar o visual dela em 24 horas. Ô, gente, bom saber, né? Bom saber que eu posso dar um tapa nessa lua cheia que eu tô com ela aqui atrás. É, não, tô ficando careca. Aqui, Montes... Rafael, olha aqui como é que tá, Fêber. Ô, meu Deus do céu. Eu preciso ir embora. Desbastou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Minas Gerais. Vitapeva de Minas. Montes Claros, um beijo, Montes Claros. Valeu. Felizburgo. Um beijo pra todo mundo. É, manhã. Tchau, tchau.